Salve rapaziada do nosso canal Toninho Vlog, beleza? Iniciando mais um vídeo, hoje é sexta-feira, são uma hora da tarde agora, acabei de almoçar, e nós estamos indo aí sentindo a self-storage ali na avenida João Dias, sobre isso também eu queria falar para vocês, como você pode aumentar o seu faturamento, tem muito serviço através desses locais, o self-storage nada mais é do que depósito de imóveis, aqueles guarda aqui, aqueles depósitos externos, então nós costumamos fazer muito serviço nesses depósitos, se você não sabe como que funciona, por exemplo, a pessoa vai fazer uma mudança, ou a pessoa vai para fora do Brasil, muitas pessoas que utilizam esse serviço, é porque precisam de um espaço para deixar alguns móveis por um determinado tempo e depois precisam retirar, então esses locais tem um fluxo muito grande, certo? E você fazendo uma parceria com esses locais, você vai ter muito serviço aí para poder ganhar uma boa grana, tá certo pessoal? Então a pessoa, ela precisa de um depósito, ela contrata lá um espaço, né, que pode variar de vários tamanhos de acordo com o número de imóveis que ela tem, pode ser imóveis ou qualquer outro tipo de item que ela precisa guardar no momento, certo? Geralmente nós fazemos esse transporte para pessoas que tem um escritório que fechou e depois retira os itens lá do mês de escritório, cadeira, tem pessoa que vai para fora do Brasil e deixa lá, por exemplo, geladeira, fogão, né, não quer vender aqueles itens, porque quando voltar para o Brasil as coisas vão estar lá para poder colocar dentro da casa dela de novo, né? E você fazendo esse tipo de parceria, você vai ter serviço aí a longo prazo, né, e bastante serviço com bons valores também, certo? Então hoje nós estamos indo aí no guarda aqui da Avenida João Dias, como eu falei para vocês, eu vou ver se consigo gravar alguns trechos lá do local para vocês conhecerem e saber como funciona, beleza? Então vamos lá comigo. Rapaziada, acabamos de chegar aqui na João Dias, estamos aqui no guarda aqui, certo? E aí como que funciona, né? A pessoa que tem a senha do box, né, ela não precisa passar em recepção, pedir liberação, né? O cara entra lá, é tudo automático, né? O cara entra com o código dele e ele já tem acesso ao box que ele guardou as coisas, né? Então eu estou esperando a pessoa chegar aqui para a gente começar a fazer o descarregamento, certo? Aí eu mostro para vocês aí mais detalhes. Rapaz, entrou com a senha ali, ó, abriu a porta lá. Rapaz, entrou com a senha ali, ó, abriu a porta lá. Rapaz, entrou com a senha ali, ó, abriu a porta lá. Rapaz, entrou com a senha ali, ó, abriu a porta lá. Vamos lá, toca o pau, vamos descer com o pau. Essas coisas aqui é que vai para a nossa casa. Rapaziada, estou entrando aqui com os carrinhos. Deixa eu ver que cada box desse aqui é alugado, né? Então tem as coisas dentro. Então olha a quantidade de box que tem aqui. Imagina você fazendo serviço num local desse aqui que todo dia, toda semana, todo mês vai ter várias mudanças, né? O pessoal saindo, o pessoal chegando. É muito box, pessoal. E aí nós estamos fazendo, retirando todos os itens, tá? Mas vira e mexe a gente pega. Tem várias empresas dessa na cidade, né? Em São Paulo são diversos. Diversos box de guarda, né? Então agora nós vamos chegar ali para retirar tudo. Vou mostrar o que sobrou, né? Sobrou algumas coisas lá, não muitas. O box já estava... Só sobrou peça grande agora para retirar. Aí, olha o tamanho do box, ó. Geralmente o pessoal enche de coisa aqui, né? Esse aqui está bem tranquilo. Agora nós vamos descer essas peças maiores aqui, beleza? Então vamos lá. Funda. Vamos ver se dá para ver aqui. Bom, pessoal. Acabei de chegar em casa aqui, né? Fiz o transporte como vocês viram. O cliente solicitou uma parada adicional, né? O que estava acordado era que eu ia retirar aqui no João Dias, ia levar os itens até a barra funda, certo? Aí, na retirada dos itens, ele falou, ah, vai ter que dar uma passadinha no Campo Belo, certo? Então o valor subiu um pouquinho do que eu tinha combinado com ele, certo? Esse serviço eu fechei por 480 reais, tá, pessoal? Já com a parada adicional. E eu paguei 80 reais para o ajudante, tá bom? Abasteci, coloquei 40 reais no caminhão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo rápido e também com uma ideia para você aumentar o seu faturamento com o seu negócio de transporte, né? Arrumar parcerias em locais que fazem a guarda de imóveis, né? Deixe seu cartãozinho lá, vai lá bater o papo com o pessoal, tá? Que é muito interessante. Sempre o pessoal precisa de transportador para poder desocupar ou mesmo para levar os itens para o depósito, beleza? Então fica a dica. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até mais.